O que é funk de verdade vem com nós, é Dica Funk Produções do Palhaço Ela é poderosa, menina bonita, moda e cheirosa Já subiu no salto, tá pronta pra casar Hoje ela vai pirar, vai extravasar Dentre todas as top, ela é mais mais Vestido colado, toda produzida, perfume potado, tá boa demais Olha o que ela é capaz, olha o que ela faz Fica uma louca, louca, pirada, desce agora Na uma devolada, estremece, balança, derruba pro fogo Tá descontrolada, tá descontrolada Olha, olha, não faz assim pra mim, me fascina esse teu jeitinho Quando sobe e desce, me deixa maluquinho Esses cabelos negros, esse batom vermelho Mulher tá na minha mira, então vem cá com teu nego Fica uma louca, louca, pirada, desce agora Dá uma regolada, estremece, balança, derruba, põe fogo Tá descontrolada, tá descontrolada Ela é poderosa, menina bonita, moda e cheirosa Já subiu no salto, tá pronta pra casar Hoje ela vai pirar, pra extravasar Entre todas as tops, ela é a mais, mais Vestido, colado, toda produzida, perfume, botado, tá boa demais Olha o que ela é capaz, olha o que ela faz Fica uma louca, louca, pirada, desce agora Na uma devolada, estremece, balança, derruba pro fogo Tá descontrolada, tá descontrolada Olha, olha, não faz assim pra mim, me fascina esse teu jeitinho Enquanto sobe e desce, me deixa maluquinho Esses cabelos negros, esse batom vermelho Mulher tá na minha mira, então vem cá com teu nego Fica uma louca, louca, pirada, desce agora Dá uma regolada, estremece, balança, derruba pro fogo Tá descontrolada, tá descontrolada Essa é Braba, a responsável equipe Zica Fonte Produções É nóis